Boatos que o destino tocou, hein? Nossa, é certeza que... Passem 5 minutos no quarto, sozinho. Fala, moleques e bonecas! Beleza? Resendível aqui, trazendo pra vocês mais um vídeo. Bom, galera, dessa vez eu trazendo pro canal mais um... Vlog! Bom, pessoal, o vlog de hoje vai ser um vídeo super legal que eu tenho certeza que vocês vão adorar. Por quê, gente? Porque hoje nós estamos aqui com Ana Mosconi e Rafa Souza, tá? Bom, gente, como vocês sabem, elas estão aí passando por um momento meio conturbado, né? Em que elas estão brigadas. Basicamente é isso. E como que aconteceu tudo isso? Fala aí, Ana Mosconi, desde quando aconteceu essa briga, esse conflito? Aconteceu porque a gente foi fazer um vídeo em que você me fez uma pergunta. Era um vídeo de hipótese. E era uma suposição, né? E eu respondi conforme eu achava e eu fui sincera. E ela achou rumo, né? A minha resposta e desde então a gente pegou e não conversou e tal. A gente não conversou mais e tal. Na sua visão também foi isso, Rafa? Foi. Foi no vídeo da suposição que foi lá que começou a trita, né? Bom, ok. Hoje nós vamos fazer um vídeo em que temos algumas perguntas chaves aqui. Pergunta chave que eu digo é perguntas bem tocantes, né? E nós temos também algumas situações. Bom, elas vão ter que responder e aí a gente vai ver como que vai desenrolar. Por que que eu tô fazendo esse vídeo? Porque eu vi, eu vi com os meus próprios olhos, antes de eu chegar, que elas estavam conversando alguma coisa ali na sala. Mas não era conversa de resolução e tal. Era uma conversa normal. Normal? Da vida. Ah, então vocês estavam conversando da vida. É. Bom, enfim. Então, né? Uma conversa teve. Bom, vamos lá. Vamos começar. Arregaça esse vídeo de like. 100 mil likes é a meta. Cara, destrói o dedo no joinha. Se inscreve no canal pra você não perder nada. Ativa o sininho pra receber as notificações. E fica ligado todos os dias. Meio dia, duas, seis e oito. Esses são os horários de vídeo sempre. Fica ligado. Fechou? É nóis. E lembra que se você é de Goiânia... Mano, esse final de semana agora, vou estar aí na cidade de vocês. Ai, meu Deus. Com o meu novo show, Mundo do Rezende. Vai estar eu, vai estar Ana Mosconi, Virgínia, vai estar Letícia e vai estar também o Joãozão. Ok? Então, compra o seu ingresso aqui na descrição. Pede pro seu pai, pra sua mãe correr aqui, porque as vendas vão parar. E você não pode perder. Não pode perder mesmo. Compra aqui na descrição. Fechou? É isso aí. Bom, vamos lá então. Vamos pegar aqui. Vamos ver a primeira pergunta. Deixa eu ver. Bora. Olha só. Qual qualidade uma admira na outra? O que você admira na Rafa? Você falou que achava ela gente boa. É uma pessoa boa. Mas me fala uma qualidade. A principal qualidade da Rafa. A principal qualidade? A principal. Ela... Eu já falei isso uma vez. Ela é uma pessoa... Como que eu vou falar? Acho que... Óbvio, ela tem outras qualidades. Mas assim... Acho que prestativa. A principal é prestativa. Ah, não sei. Acho que é. Tipo... Você acha ela uma pessoa prestativa. O que é uma pessoa prestativa? Uma pessoa que sempre... É, sempre ajuda as outras. Sempre ajuda as pessoas. É uma pessoa boa. Tipo... Hum... Entendi. Prestativa. E qual a qualidade da Ana? A principal qualidade? Acho que... Ela tem outras também, mas... Atenciosa. Ah... A Ana é atenciosa? É. Não, não. É que eu tô falando assim. Que às vezes você fala com ela. Ela tá no celular. Ela não dá um milho. Acho que não é sentido. Ela quis dizer. Não, não. Isso não é. Qual? Qual que é? Não, tipo... Você quer conversar com ela. Conversa. Tipo, em São Paulo. Ela ficou super comigo lá. E deu atenção. E não me deixou sozinha. Essas coisas. Entendeu? Ah, entendi. Bom. Ok. Então, respondida aí a pergunta. Né? E agora, vamos para a próxima. Vamos para a próxima. E... Peguei. Deixa eu ver. Ai, ai. Vamos ver. Ó. O que vocês gostariam de ter da outra? E isso pode ser, sei lá, físico, como também pode ser, assim, qualidades em geral. Entendeu? Então, eu vou fazer assim. Vamos se vocês não vão responder a mesma coisa? Vamos fazer primeiro, então, físico. Como assim? É, também. O que você gostaria de ter físico da Rafa? Tipo, ah, eu queria ter o cabelo dela. Eu queria ter os cílios dela. Eu queria ter a unha dela. Enfim, alguma coisa assim. E depois, você fala do físico dela. Estranho, velho. Ai, para, vai. Mas, cara, é fácil. É fácil para mim, porque, velho, todo mundo sabe que a Rafa, ela é super fit, ela treina bastante e tal. Coisa que eu não consigo, eu não consigo ter foco, então, eu acho que eu gostaria de ter as pernas da Rafa. Ah, aí, ó. Ela tem uma perna alajada. Você vê que no começo ela fala, ah, que estranho, mas eu já sei o que eu queria, tá? Eu já sei. É isso. Não, mas você é péssimo, sério mesmo. Não, porque eu não tinha entendido. Entendi. A perna. Porque é estranho para ela treinar assim, uai. Você queria ter a perna. Mas, é, porque ela treina bastante e tal. Tá. Físico, foi isso. E você, físico, da Ana. Nada, porque eu sou toda fácil, né? Ah, não, não é isso. Eu sou toda, né? Mas, enfim. Bom, acho que... Pensa em alguma coisa. É difícil mesmo. Ela tem uma cintura bem fina. Uma cintura fina. Você queria ter a cintura dela. É. Tá. Beleza. Então, uma falou a perna, a outra falou a cintura. Ok. E qualidade. O que você acha que você queria ser parecida assim? Se você queria ter essa qualidade que a Rafa tem. A Rafa é muito calma. Calma? É. Plemitude. É, acho que é isso. Ela é plena, entendeu? Eu não consigo ser plena. Né? Por exemplo, ela tá de perna cruzada. Eu tô com assim. Você tá com assim? Eu tô tipo assim. Ela é plena. Ela é a mosqueta. Fazendo. Ah, velho. Tá faltando uma boada aqui. Então, tá bom? Enfim, então é calma e... Plemitude. É, tipo isso. Já acho que eu vou junto ali. Tá. E você, Rafa? O que você gostaria de ter da Ana? É, assim... Pra... Como qualidade. Ser um pouquinho mais... Deixa eu ver. Ah, o contrário de calma, né? É mais animada. Ah, tipo... Extrovertida. É. Entendi. Então, você gostaria de ter mais... Olha que legal. Ela queria ser mais calma e ela queria ser mais... Não, não, não. Ou seja, assim... O meio. O meio termo da Azul seria bom. Ah, tipo... É. Entendi. Bom, ok. Então, beleza. Respondida aí a pergunta. Vamos para a próxima. Próxima, próxima. E... Vamos ver. Ó. Tá. O que vocês... O que falta... Pra vocês... Serem amigas. Novamente. Se vocês pudessem falar... O que falta... Assim... Sem ficar... Discutindo relação. Pensar friamente. Ó, aconteceu isso. Nós... Já vimos que aconteceu isso. Mas vamos colocar aqui... Uma pedra e vamos seguir. O que... Assim... Pensando friamente. O que vocês acham que falta... Pra vocês voltarem a conversar. Voltarem a ser amigas. Responde você primeiro, Rafa. Bom, primeiro acho que a gente tinha que conversar. Né? E... Colocar tudo na mesa. Entendeu? Tipo, falar o que uma não gostou. O que a outra não gostou. E tentar, tipo, compreender. E chegar a uma... Vocês acham que vocês conversando... Vocês chegariam lá numa... Numa conclusão. Sim, mas é que tipo... Uma tem que entender o lado da outra também, né? Tem que estar... Seria? Querendo resolver. Porque senão... Vai só ficar defendendo um lado... Cada um ao seu lado. E não vai adiantar nada. É. E você, Ana? O que falta pra vocês voltarem a conversar e tal? Eu acho que... Acho que é praticamente isso que ela falou. Mas eu realmente acho que a gente precisa conversar. Porque a gente não teve essa conversa. Né? Depois que aconteceu aquilo. A gente simplesmente não conversou sobre o assunto. Simplesmente foi nos vídeos e tal, né? Que a gente fez. Mas eu acho que a gente precisa disso. Pra conseguir tentar voltar a se falar. Tentar aos poucos botar a amizade. E realmente colocar uma pedra no que aconteceu. Porque senão a gente não vai conseguir levar pra frente. Bom. Vamos então pra última aqui, ó. Vamos ver o que que é. Opa! Ai, velho, não creio. Opa! Boatos que o destino tocou, hein? Nossa, Pedro. Esse ser destino... Passem cinco minutos no quarto sozinhos. Bom, vocês vão ter agora cinco, dez, trinta, uma hora. Pra vocês conversarem lá e tal. Vocês não acabaram de falar que era... Está faltando? Então, vamos ver aí se vocês conversam, né? Eu, eu, eu particularmente acho que vocês deveriam começar com... Ó, meu... Passou, passou, tal. A gente, você gosta, você acha uma pessoa legal? Você falou que achava boa, você acha que era boa, né? Então, enfim, a gente gosta, né? A gente, meu, gosta uma da amizade, uma da outra. Então, é isso. Acho que a conversa seria um pouco mais simples desse jeito. Mas, eu sei que vocês não, não, não vão conversar nessa maneira. Eu não senti uma criança aqui. Então, vamos... Tá com a mãe que coloca de castigo? Você não vai ver isso agora. É, exatamente. Nossa. Exatamente. Bom, então... Fala o que que a gente tem que falar. Vamos fazer o seguinte, vamos lá. Tem uma câmera que eu vou colocar no quarto, tá? E vamos ver o que que vai acontecer, tá? Então, vamos lá. Partiu. Ai, Deus. Eu tô rindo da situação, porque tá engraçado um trem desse, sério mesmo. Tá mesmo. O Pedro ficou falando ainda. Tá de criança mesmo. Massa. Eu também acho que é. Mas ele tá certo, né? Eu acho que... Eu acho que é isso mesmo. Que a gente tinha que esquecer e... E tá com o Pedro igual você falou. Tipo... Deixar passar mesmo. Eu sei que, tipo assim, da mesma forma que eu fiquei chateada, você também ficou. Eu sei que... Que... Aconteceram várias coisas indiretas, enfim. Várias outras coisas que fez que... A gente começou a se afastar um pouco mais. Tipo, além da briga, tipo... Teve coisas que... Que piorou um pouco a situação. Mas, Rafa, tipo, o real, velho. Eu quero te dizer que... Que eu não tive intenção nenhuma de te magoar. Não tive intenção nenhuma de te demonstrar que foi outra coisa, entendeu? Eu simplesmente realmente falei o que eu pensei. Porque realmente eu era uma exposição. E na hora, tipo, realmente eu não pensei, sabe? Se isso fosse te magoar. Porque realmente foi uma coisa assim, tipo... Que não fazia sentido, entendeu? E... E aí, tipo, eu sei que você ficou mal e tal. E eu também fiquei mal. Enfim, velho. Eu acho que é isso. Acho que não tem realmente um motivo nosso absurdo pra gente parar de se falar. Eu sei que, às vezes, se a gente voltar a conversar, talvez não seja a mesma coisa igual antes. Mas, pelo menos, eu prometo pra vocês aqui da minha parte. Mas, eu vou tentar fazer o possível pra gente se dar bem. E é isso. Eu acho que realmente não tem motivo pra gente ficar brigadas. Que a gente realmente tem que colocar uma pedra no passado. No que aconteceu. Sim, sim. É, como você falou. Eu também fiquei chateada. Você também. E... Sei lá, desculpa qualquer coisa. Se você ficou brava com alguma indireta que eu fiz, alguma coisa que eu falei. Na hora, não teve jeito. Eu fiquei meio... Não entendi direito, né? O que você tinha falado. E fiquei... Fiquei chateada, realmente, né? Mas... Eu queria ficar de boa porque eu não gosto, né? De ficar brigada. Inclusive, a gente trabalha junto. A gente grava junto. A gente faz... Tá sempre, né? Junto. Então, eu queria que ficasse de boa. Tipo, tudo que você tiver, assim... Chateada comigo. Eu quero que você venha falar comigo. Entendeu? Pra gente poder resolver e não ficar nessa situação. É, tipo... Obviamente que no começo, agora, vai ser um pouco mais difícil a gente voltar ao que a gente tava. Porque isso acabou afastando um pouco a gente. Mas eu quero que fique tudo certo entre a gente, sabe? Eu, pela minha parte, eu tô de boa. Só quero resolver mesmo. Não, meu, mas eu também, tipo, a mesma coisa. Eu não quero que fique esse clima chato, sabe? Porque eu sei que isso interfere em outras coisas. Principalmente aqui no trabalho. E até nas nossas amizades, sabe? Porque, tipo, a gente sempre tava junto. As meninas junto. Aí começou a dividir um pouco. Porque eu e você não podia estar no mesmo lugar. E não sei o que, não sei o que. E, tipo, vai, realmente. Isso eu concordo que é uma atitude de criança. Eu acho que a gente tem idade suficiente pra entender certas coisas. E ser madura pra certas decisões. E eu acho que não precisa disso, né? Não precisa disso. Então, eu também te peço desculpas se um dia eu te magoei, te deixei mal. E que isso fique no passado. De verdade. Eu também espero. É isso. Tá de boa agora. Vamos deixar agora as coisas, tipo... Ganhar e tal, vai, e tal. E, tipo, sem forçar, sabe? Eu não. Mas é isso. Não, mas só por resolver eu já tô bem mais tranquila. Eu também. É ruim ficar nesse clima, né? Mas não tá. Tá bom. Vamos lá. O Pedro. O Pedro. O Pedro. Como foi? Tudo certo. Eu vou ver lá. Eu vou ver. Eu vou ver. Pode ver. Mas vocês estão de boa? Sim. Vocês estão de boa? Sim. Pedro. É, meu? É, a gente conversou. Boa, galera. Boa, galera. Aí, ó. Aí, ó. Vocês viram? Deu certo. Conseguimos fazer as duas. Fazer as pazes. Né? E é isso. Bom, eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Acho que agora, daqui pra frente, vocês vão melhorando a conversa e tal, né? Eu vi que hoje vocês já estavam conversando lá, agora conversaram, vocês entenderam. Então, acho que as coisas vão caminhando melhor. E, galera, eu espero que vocês tenham curtido. Gostou? Arrebenta de like, 100 mil joinhas, se inscreve no canal pra vocês não perderem nada. Ativa o sininho pra receber as notificações. Fica ligado todos os dias. Meio dia, duas, seis e oito. Esses são os horários de vídeo. Não percam por nada, tá bom? E lembra de seguir a gente aqui no Insta. Segue lá pra você ficar ligado em tudo, tá bom? Lembra também que se você é de Goiânia, esse final de semana, né? Tô aí na cidade de vocês, com o meu novo show, o Mundo do Resende. E eu quero que vocês comprem o ingresso rápido, velho. Compra aqui na descrição já pra você garantir. Porque vai ser a última chance de você comprar. Porque vai ser, mano, vai ser muito legal. Muito, muito. Muito, mini game, trollagem, história. Tudo que você vê nos vídeos, você vai ver lá ao vivo. Então, compra. Pede pro seu pai, pra sua mãe. Tá bom? Aqui na descrição. Beijo pra vocês. Valeu, falou e tchau. Não saia do vídeo sem clicar nesses outros vídeos aqui. São vídeos bem legais. Tenho certeza que vocês vão gostar demais. Então, clica aqui rápido pra vocês poderem assistir. Vai lá que vocês vão gostar bastante. Clica. Não saia do vídeo. Não saia do vídeo.